Em uma noite silenciosa, enquanto tentava relaxar após um dia longo de trabalho, este homem foi surpreendido pelo som familiar da campainha. Ao abrir a porta, ele se deparou com sua ex, com lágrimas nos olhos e uma notícia que ele jamais esperava ouvir. Eu estou grávida. Agora, ele se pergunta se isso poderia ser real, ou se é apenas mais um golpe de um relacionamento já destruído. Minha ex-namorada me acusou de traição e disse que estava grávida para me prender, mas acontece que era ela quem estava traindo, e o filho não era meu. Tenho 28 anos e tenho lidado com muito drama ultimamente. Minha ex-namorada, Sarah, de 26 anos, e eu tivemos uma separação bastante desagradável há cerca de 2 a 3 meses. Nós ficamos juntos por 2 anos, e as coisas começaram a ficar complicadas há algum tempo. Agora, ela me pegou de surpresa, e eu não tenho certeza de como lidar com isso. Para dar um pouco de contexto, Sarah e eu nos conhecemos através de amigos em comum em uma festa. Nos demos bem imediatamente, e durante o primeiro ano, tudo estava ótimo. Tínhamos interesses similares, gostávamos de passar tempo juntos, e até falávamos sobre um futuro juntos. Eu trabalho como engenheiro de software e também atuo como designer gráfico. Ambos temos empregos exigentes, mas sempre arranjávamos tempo um para o outro. No começo, nosso relacionamento era como algo saído de uma comédia romântica. Fazíamos viagens de fim de semana espontâneas, experimentávamos novos restaurantes, e passávamos domingos preguiçosos assistindo a séries e filmes na TV. Apresentamos um ao outro para nossas famílias e tudo parecia perfeito. Meus pais a adoravam e parece que os pais dela também gostavam de mim, mas com o tempo, começaram a surgir rachaduras. Começou pequeno no início. Sara fazia comentários sobre quanto tempo eu passava no trabalho, ou quão próximo eu estava de algumas amigas mulheres. No começo, não dei muita importância, imaginando que fosse apenas coisas normais de relacionamento. No entanto, as coisas escalaram rapidamente. Sara ficou cada vez mais ciumente e possessiva. Ela ficava chateada se eu saísse com minhas amigas mulheres, mesmo em encontros em grupo. Começou a verificar meu telefone quando eu não estava olhando, e me questionava sobre cada mensagem ou ligação que eu recebia. Eu tentei tranquilizá-la, mas nada parecia ajudar. Uma vez, eu estava fora com meu melhor amigo Mike e sua namorada para jantar. Sara deveria se juntar a nós, mas teve que cancelar de última hora por causa do trabalho. Mais tarde naquela noite, ela me ligou em lágrimas, me acusando de mentir sobre com quem eu estava, porque ela viu um story no Instagram de uma amiga incomum que por acaso estava no mesmo restaurante. Demorei horas para acalmá-la e convencê-la de que eu não estava traindo. As coisas pioraram quando eu comecei um grande projeto no trabalho. Eu estava colocando horas extras, muitas vezes chegando em casa à tarde. Minha equipe incluía algumas mulheres, e Sara não conseguia lidar com isso. Ela me ligava várias vezes durante o dia, aparecia no meu escritório sem avisar e até começou a me seguir para me pegar no ato. Eu tentei de tudo para fazê-la se sentir segura. Ofereci deixá-la conhecer meus colegas de trabalho, compartilhei minha localização com ela e eu até considerei desistir do projeto. Mas nada foi suficiente. As constantes acusações e a falta de confiança estavam me desgastando. A gota d'água chegou quando ela me acusou de estar traindo ela com uma colega de trabalho chamada Emily. Emily e eu estávamos trabalhando juntos no projeto, muitas vezes ficando até tarde para cumprir os prazos. Sara viu algumas mensagens entre nós discutindo o trabalho e perdeu completamente o controle. Ela apareceu no meu escritório numa noite em que Emily e eu éramos os únicos que restavam, trabalhando em uma apresentação. Sara irrompeu na sala de reuniões, gritando e chorando. Ela acusou Emily de estar tentando me roubar e a chamou de todo tipo de nome horrível. Eu tentei acalmá-la, mas ela estava histérica. Ela gritou comigo e jogou um vaso de planta em mim, por sorte ela errou. Foi preciso chamar a segurança para escoltá-la para fora. Eu estava perplexo e Emily estava compreensivelmente assustada. No dia seguinte, tive que explicar a situação para meu chefe. Ele foi compreensivo, mas me advertiu que isso não poderia acontecer novamente. Emily foi profissional, mas as coisas ficaram estranhas entre nós depois disso. Alguns dos meus outros colegas de trabalho começaram a me tratar de maneira diferente, como se eu fosse o cara com a namorada louca. Depois desse incidente, eu sabia que não podia continuar com o relacionamento. Tirei um dia de folga e fui ao apartamento de Sara para terminar tudo. Expliquei que a falta de confiança dela e as constantes acusações tinham se tornado muito para eu lidar. Eu disse a ela que o comportamento dela estava afetando não apenas nosso relacionamento, mas também meu trabalho e outras amizades também. Ela não aceitou bem isso. Houve muitos gritos, choros e xingamentos. Ela me acusou de nunca tê-la amado, de ter usado ela, de ter traído ela durante todo o nosso relacionamento. Ela até jogou algumas das minhas coisas pela janela do apartamento dela. Foi feio, para dizer o mínimo. Enquanto eu saía, ela ameaçou me fazer pagar e arruinar minha vida, por ter partido o coração dela. Na época, não dei muita importância, atribuindo tudo ao calor do momento. Eu estava apenas aliviado por estar fora do relacionamento. Nas semanas seguintes, Sara continuou tentando entrar em contato comigo. Ela ligava, mandava mensagens, e até aparecia em lugares onde sabia que eu frequentava. Suas mensagens variavam desde implorar por outra chance, até ameaçar contar para todo mundo que eu era um traidor b****. Bloqueei o número dela em todas as redes sociais, e eventualmente ela pareceu entender a mensagem e parou. Passei as próximas semanas tentando colocar minha vida nos trilhos. Me dediquei ao trabalho, comecei a ir mais à academia, e reconectei com amigos que havia negligenciado durante meu relacionamento com Sara. Finalmente, as coisas estavam começando a parecer normais novamente. E isso nos traz a semana passada. Eu estava em casa numa sexta-noite, aproveitando uma noite tranquila. Eu tinha pedido pizza, aberto uma cerveja, e estava me preparando para assistir a um filme, quando ouvi uma batida na porta. Não estava esperando ninguém, então fiquei um pouco confuso. Abri a porta e lá estava Sara. Ela estava pálida e parecia que não tinha dormido bem. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela disse, estou grávida e é seu. Fiquei atordoado. Minha primeira reação foi de incredulidade. Sempre fomos cuidadosos, e dado como nosso relacionamento terminou, não pude deixar de me perguntar se isso era algum tipo de tentativa para me fazer voltar. Perguntei a ela há quanto tempo ela sabia, e ela disse que fazia cerca de dois meses. Minha mente estava a mil. Dois meses atrás ainda estávamos juntos, mas as coisas já estavam ruins entre nós. Eu tentei lembrar da última vez que tivemos intimidade, mas tudo daquele período era um borrão de discussões e tensão. A convidei para entrar, mais por causa choque do que qualquer outra coisa. Sentamos na minha sala de estar. Perguntei a ela como ela descobriu, e quando fez o teste. Ela disse que seu período atrasou e fez um teste em casa, depois foi ao médico para confirmar. Eu disse a ela que precisava de um tempo para processar isso. Ofereci a ela um copo d'água e fui para a cozinha para clarear a mente. Quando voltei, a encontrei mexendo no meu celular, que eu havia deixado na mesa de café. Que diabos você está fazendo? Eu gritei. Ela pulou, deixando cair meu celular. Eu, só estava checando as horas. Não, você estava bisbilhotando, como sempre faz. Eu estava cansado disso e disse que precisava de provas antes de começar a processar essa informação. Eu pedi um teste de paternidade, o que pareceu deixá-la chateada. Ela me acusou de não confiar nela, irônico, dada a nossa história, e disse que eu deveria simplesmente acreditar nela. Depois de tudo o que passamos, você deveria saber que eu não mentiria sobre isso, ela disse, com lágrimas nos olhos. Mas tudo o que eu conseguia pensar eram nas inúmeras vezes em que ela me acusou de mentir, de trair, quando eu não tinha feito nada de errado. Eu recusei a aceitar o que ela dizia sem evidências concretas. Eu disse a ela que, dadas as circunstâncias do nosso término e seu comportamento anterior, eu não podia simplesmente aceitar sua palavra. Eu disse que estaria disposto a discutir isso mais a fundo se ela pudesse fornecer provas médicas da gravidez e concordar com o teste de paternidade. Ela ficou furiosa. Ela me chamou de todos os nomes possíveis, dizendo que eu era um covarde por não assumir a responsabilidade. Ela ameaçou contar para todos os nossos amigos em comum e para minha família que eu estava abandonando ela e meu suposto filho. Então ela saiu furiosa, batendo a porta atrás dela. Desde então, tenho sido um desastre. Não consigo me concentrar no trabalho. Não estou dormindo bem e sinto que estou constantemente no meu limite. Parte de mim se pergunta se estou sendo muito severo. E se ela realmente está grávida? Mas outra parte de mim não consegue evitar a sensação de que isso pode ser uma tática de manipulação. Passei horas pesquisando online sobre alegações falsas de gravidez e direitos de paternidade. Pensei em entrar em contato com Sarah, mas toda vez que considero isso, lembro-me do contóxico nosso relacionamento havia se tornado, e de como tenho sido muito mais feliz desde a separação. Não contei a ninguém sobre isso ainda. Nem para minha família, nem mesmo para meu melhor amigo Mike. Não tenho certeza do que fazer. Estou errado por não acreditar nela e insistir em provas? Deveria ter lidado com isso de maneira diferente? Fico repetindo a conversa na minha cabeça, me perguntando se perdi alguma coisa. Ela parecia diferente, cansada e estressada, mas isso não poderia ser apenas pelo drama da nossa separação? A ameaça dela de contar para todos também está me afetando. Meus pais ficariam arrasados se pensassem que abandonei uma namorada grávida. E meus amigos, só consigo imaginar o que eles pensariam. Sempre me orgulhei de ser um cara íntegro, e a ideia de todos acreditarem que sou um pai responsável me angústia. Mas ao mesmo tempo, não posso simplesmente aceitar isso sem questionar. O comportamento passado de Sarah tornou impossível para mim confiar apenas em sua palavra. E trazer um filho ao mundo é uma responsabilidade enorme, algo que não tenho certeza se nós dois estamos prontos para enfrentar, especialmente dado o estado atual do nosso relacionamento. Pensei em perguntar a alguns de nossos amigos em comum se eles sabem de algo, mas estou preocupado com o início de rumores antes de saber o que realmente está acontecendo. E se Sarah ainda não contou a mais ninguém? Não quero ser o responsável por espalhar essa informação se acabar sendo falsa. Também há uma pequena parte de mim que está aterrorizada com a possibilidade de que isso possa ser verdade. Não estou pronto para ser pai. Sarah e eu falamos sobre filhos de maneira abstrata algum dia no futuro, mas nunca como uma realidade imediata. E a ideia de estar ligado a Sarah pelo resto da minha vida, dado quão tóxico nosso relacionamento havia se tornado, é esmagadora. Até considerei a possibilidade de que o filho possa não ser meu, mesmo que ela esteja grávida. Dado quão acusatória ela foi sobre minha fidelidade, poderia ser que ela estava projetando? Poderia haver outra pessoa? É um pensamento horrível, mas não consigo evitar considerar todas as possibilidades. Quanto mais penso nisso, mais confuso e frustrado fico. Sinto que estou sendo encurralado sem boas opções. Se entrar em contato com Sarah e tentar obter mais informações, estou me abrindo para mais manipulação? Se eu ignorá-la, estarei potencialmente abandonando o meu filho? Sei que preciso fazer algo, mas estou paralisado pela indecisão. Cada opção parece cheia de armadilhas potenciais. Continuo esperando que talvez ela entre em contato novamente com mais informações, ou concorde com meu pedido de provas, mas até agora só houve silêncio. Parte de mim se pergunta se devo apenas aceitar o que Sarah quer, só para manter a paz. Mas sei que não é o certo a fazer. Se realmente ela estiver grávida, o filho merece pais que estejam certos e comprometidos. Não alguém que apenas siga em frente para evitar conflitos. Até considerei buscar aconselhamento jurídico, mas isso parece ser um passo tão drástico. E se tudo isso se revelar um mal-entendido ou um alarme falso? Toda essa situação me fez reavaliar nosso relacionamento inteiro. Será que houve sinais que eu ignorei? Bandeiras vermelhas que eu deixei passar? Pensei que estava sendo um bom namorado ao tentar tranquilizá-la e provar minha fidelidade. Mas será que apenas reforcei seu comportamento? Deveria ter terminado as coisas mais cedo? Já se passou uma semana desde que Sarah apareceu na minha porta e eu não sinto que estou mais perto de uma resolução. Se ela realmente estiver grávida, decisões precisarão ser tomadas em breve. Fico me perguntando se fui babaca por insistir em provas. Deveria ter sido mais simpático? Mais confiante? Ou estou certo em ser cauteloso dado nossa história? Sinceramente, não sei mais. Então aqui estou eu, recorrendo à internet em busca de conselhos. Eu sei que é uma situação complexa e talvez eu não esteja dando todos os detalhes que vocês precisam fazer um julgamento, mas estou no limite aqui. Preciso de uma perspectiva externa. Estou sendo um idiota por não acreditar na minha namorada e insistir em provas da gravidez dela? Ou estou justificado na minha cautela dado nossa história? O que você faria na minha situação? Atualização 1 Hey pessoal! Já se passaram cerca de 3 semanas desde o meu post original e muitas coisas aconteceram. Queria dar a todos vocês uma atualização sobre a situação com Sarah e sua gravidez. Primeiramente, quero agradecer a todos que comentaram no meu post original. Seus conselhos e perspectivas realmente me ajudaram a ganhar alguma clareza sobre a situação. Muitos de vocês sugeriram que eu deveria manter minha posição e insistir em provas, enquanto outros apontaram que eu precisava estar preparado para a possibilidade de Sarah realmente estar grávida. Após alguns dias de silêncio total após nossa confrontação, Sarah entrou em contato comigo por mensagem. Ela pediu desculpas pelo seu surto e disse que entendia por que eu poderia ter dúvidas. Ela concordou em fornecer provas médicas da gravidez e fazer um teste de paternidade assim que fosse seguro fazê-lo. Fiquei aliviado por ela parecer estar adotando uma abordagem mais racional, mas eu ainda estava preocupado. Concordamos em nos encontrar em um café local para conversar. Sugeri um lugar público para evitar qualquer drama potencial e manter as coisas civilizadas. Quando nos encontramos, Sarah parecia diferente da última vez que apareceu na minha porta. Ela parecia mais calma, mais serena. Ela me entregou um envelope com imagens de ultrassom e um relatório médico confirmando sua gravidez. De acordo com os documentos, ela estava de fato com cerca de 10 semanas de gravidez, o que coincidia com a linha do tempo que ela havia me dado anteriormente. Ver aquelas imagens de ultrassom, não consigo nem descrever a mistura de emoções. Senti que isso estava realmente acontecendo, ou pelo menos parecia estar. Conversamos por horas. Sarah explicou que descobriu sobre a gravidez apenas uma semana antes de vir até minha casa. Ela disse que estava assustada e não sabia como me contar, especialmente dadas as circunstâncias do nosso término. Ela admitiu que sua abordagem de aparecer sem aviso prévio e fazer exigências estava errada, e pediu desculpas por isso. Eu a ouvi e tentei manter a mente aberta. Expliquei minha perspectiva também, sobre como seu comportamento passado tornou difícil confiar apenas nas palavras dela, e como fiquei chocado e despreparado quando ela me trouxe essa notícia. Discutimos nossas opções. Sarah disse que queria manter o bebê, mas que entendia se eu não estivesse pronto para ser pai. Ela disse que não me forçaria a nada, mas esperava que eu estivesse envolvido. Eu disse a ela que precisava de tempo para processar tudo. O teste de paternidade ainda estava em pauta, e ela concordou com isso. Decidimos esperar até que fosse seguro realizar o teste de paternidade pré-natal não invasivo, que pode ser feito após a sétima semana de gravidez, mas decidimos que a décima segunda semana seria a mais segura. Após nossa reunião, me senti um pouco melhor em relação à situação, mas ainda estava sobrecarregado. Decidi que era hora de contar à minha família e aos meus amigos próximos sobre o que estava acontecendo. Comecei com meus pais. Dizer que eles ficaram chocados seria um eufemismo. Minha mãe estava dividida entre o entusiasmo com a perspectiva de se tornar avó e a preocupação com as circunstâncias. Meu pai estava mais cético, me lembrando de como meu relacionamento com Sarah tinha sido volátil. Ambos apoiaram minha decisão de fazer o teste de paternidade e me aconselharam a ser cauteloso. Contar para meu melhor amigo Mike foi o próximo passo. Ele ficou surpreso, mas estava cético. Ele se ofereceu para estar ao meu lado durante todo o processo, não importando o que eu decidisse fazer. Ele também sugeriu que eu talvez devesse considerar falar com um advogado para entender meus direitos e responsabilidades, apenas por precaução. Nas semanas seguintes, Sarah e eu mantivemos contato por mensagens. Ela me mantinha informado sobre suas consultas médicas e como ela estava se sentindo. Era estranho navegar por essa nova dinâmica com alguém com quem eu tinha uma história tão complicada. Então, cerca de uma semana atrás, as coisas tomaram um rumo inesperado. Sarah me ligou, soando em pânico. Ela disse que tinha começado a sangrar e estava a caminho do hospital sem pensar. Eu corri para encontrá-la lá. As próximas horas foram um borrão de exames, espera ansiosa e conversas tensas com os médicos. Finalmente, recebemos a notícia. Sarah perdeu o bebê. O médico explicou que isso infelizmente é comum nas primeiras semanas de gravidez e que não era a culpa de ninguém. Fiquei chocado. Nem tinha processado completamente a ideia de me tornar pai, e agora acabou. Sarah estava devastada. Apesar de nossos problemas no passado, vê-la tão abalada foi angustiante. Fiquei com ela no hospital até ela receber alta. No caminho de volta para sua casa, mal conversamos. Sarah desabou. Ela pediu desculpas novamente por como tinha lidado com tudo, dizendo que estava com medo e não sabia o que fazer. Ela admitiu que seu comportamento passado, o ciúme, as acusações, estavam errados, e perder o bebê a fez perceber o quanto ela estragou as coisas entre nós. Eu a ouvi, sentindo uma mistura complexa de emoções. Parte de mim estava triste pela perda de meu suposto filho. Mesmo que eu estivesse incerto sobre me tornar pai, outra parte sentia alívio, o que então me fez sentir culpa. E ainda havia uma pequena voz em minha cabeça, perguntando se tudo isso tinha sido real. Perguntei a Sarah se ela tinha contado a alguém mais sobre a gravidez. Ela disse que não, que tinha esperado passar o primeiro trimestre antes de contar para sua família e amigos. Então, até agora, apenas meus pais, Mike, e eu sabíamos de toda a situação. Conversamos por horas naquela noite sobre a gravidez, sobre nosso relacionamento fracassado, sobre o que fazer daqui para frente. Sarah disse que ia começar terapia para trabalhar suas questões de confiança e ciúme. Ela não pediu para voltarmos ou tentou manipular a situação, o que eu apreciei. Eu disse a ela que precisava de algum tempo e espaço para processar tudo o que havia acontecido. Ela entendeu e concordou que provavelmente seria melhor se não nos víssemos por um tempo. Quando saí do apartamento dela naquela noite, me senti esgotado, mas também um pouco aliviado. A montanha-russa de emoções nas últimas semanas tinha sido exaustiva. Agora, uma semana depois, ainda estou tentando entender tudo o que aconteceu. Tenho visto um terapeuta para me ajudar a lidar com meus sentimentos sobre toda a situação. Tem sido útil ter uma parte neutra com quem conversar. Também tenho refletido muito sobre meu relacionamento com a Sarah e meu próprio comportamento. Ainda acredito que estava certo impedir provas da gravidez. Percebi que houve momentos em nosso relacionamento em que eu poderia ter comunicado melhor ou sido mais compreensivo com as inseguranças dela. Sarah e eu trocamos algumas mensagens desde aquela noite. Ela tem ido à terapia e diz que isso está ajudando-a a entender melhor seu comportamento. Ela pediu desculpas novamente por como me tratou durante nosso relacionamento e por como lidou com a notícia da gravidez. Não tenho certeza do que o futuro reserva para nós. Não acho que voltaremos a ficar juntos romanticamente. Muita coisa aconteceu, e acho que estamos melhores separados. Mas estou aberto à possibilidade de eventualmente desenvolver uma amizade, depois que ambos tivermos tempo para curar e crescer. Quanto à questão da paternidade, honestamente, não sei. O documento médico de sua gravidez parecia legítimo, e os médicos no hospital confirmaram que Sarah perdeu o bebê, mas, dada a nossa história, ainda há uma parte de mim que se pergunta. Decidi que, para minha própria paz de espírito, preciso aceitar que ele se foi seguir em frente a partir daí. Aprendi muito com essa experiência sobre comunicação, confiança, e como ações passadas podem ter consequências duradouras nos relacionamentos. Estou tentando absorver essas lições e usá-las para me tornar uma pessoa melhor e um parceiro melhor no futuro. Meus pais e Mike têm sido incrivelmente solidários durante toda essa confusão. Eles ouviram quando eu precisava falar, deram conselhos quando pedi, e estiveram ao meu lado. Sou grato por ter um sistema de apoio tão forte. Olhando para trás no meu post original, vejo o quanto eu estava chocado e confuso. Ainda defendo minha decisão de pedir provas, mas agora entendo por que Sarah pode ter reagido da maneira que fez inicialmente. Medo e hormônios podem fazer as pessoas agirem de maneiras que normalmente não agiriam. Para aqueles que perguntaram nos comentários do meu post original, não, não contei a nenhum de nossos amigos em comum o que aconteceu. Sarah e eu concordamos que era uma questão privada, e espalhar a história só levaria a drama e fofocas desnecessárias. Quanto ao trabalho, as coisas felizmente se acalmaram. A estranheza com Emily e meus outros colegas de trabalho se dissipou, em sua maior parte. Me envolvi em meus projetos, o que tem sido uma distração bem-vinda de tudo o que tem acontecido na minha vida. Eu sei que esta atualização pode não ser o que alguns de vocês esperavam. A vida raramente segue os cenários claros e simples que imaginamos. É bagunçada e complicada, e muitas vezes nos deixa com mais perguntas do que respostas. Ainda estou processando tudo o que aconteceu, e espero que leve tempo antes de eu aceitar completamente tudo isso. Mas estou levando um dia de cada vez, focando no meu próprio crescimento e cura. Obrigado novamente por todos os conselhos e apoio. Realmente me ajudaram a navegar por essa situação difícil. Se algo significativo mudar, farei questão de postar outra atualização. A atualização 2 Eu realmente queria encerrar minha história na última atualização. Foi um final meio que bom, mas o mundo às vezes simplesmente não funciona como deveria. Já se passaram cerca de dois meses desde minha última atualização e ainda estou com raiva de tudo o que aconteceu. Eu achei que a situação com a Sarah não poderia ficar mais complicada, mas eu estava errado. Muito, muito errado. Depois de perder o bebê, Sarah e eu tivemos contato mínimo. Trocávamos mensagens ocasionalmente, na maior parte, era ela me atualizando sobre sua terapia, seu progresso, e eu respondendo educadamente. Eu ainda estava processando tudo e tentando seguir com a minha vida. O trabalho estava indo bem, eu me joguei em um novo projeto, e foi uma distração bem-vinda. As coisas com meus colegas de trabalho, incluindo Emily, haviam voltado ao normal. Eu até estava começando a considerar voltar a namorar, embora ainda não tivesse saído com ninguém. Então, cerca de três semanas atrás, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Quando atendi, uma voz masculina perguntou se eu era meu nome. Ao confirmar, ele se apresentou como Robert e disse que precisávamos conversar sobre a Sarah. Eu perguntei quem ele era e ele disse que era o ex-namorado da Sarah. Aparentemente, eles namoraram por algumas semanas durante um período em que Sarah e eu demos um tempo. Lembro desse período. Foi depois de uma briga especialmente ruim, e ficamos cerca de dois meses separados. Robert disse que descobriu recentemente sobre a gravidez e a perda do bebê através da Sarah, e que tinha algumas informações que achava que eu deveria saber. Concordamos em nos encontrar em um bar local na noite seguinte. Passei as próximas 24 horas em um estado de ansiedade, minha mente correndo com possibilidades. Parte de mim não queria ir, não queria saber o que quer que fosse, mas eu sabia que precisava enfrentar isso. Quando encontrei Robert no bar, fiquei surpreso com o quão normal ele parecia. Ele tinha mais ou menos a minha idade, parecia ser um cara decente. Ele comprou uma cerveja para nós dois e foi direto ao ponto. Sarah mentiu para você. Ele disse. O bebê não era seu. Era meu. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Robert continuou explicando que ele e Sarah continuaram se encontrando esporadicamente, mesmo depois de ela e eu voltarmos. A última vez que estiveram juntos foi cerca de uma semana antes de Sarah e eu terminarmos de vez. Robert mostrou mensagens de texto entre ele e Sarah, datadas de meses atrás. Nelas, Sarah falava sobre o quanto estava infeliz comigo, como continuava comigo porque tinha medo de ficar sozinha. Havia mensagens desde o momento em que ela descobriu estar grávida, entrando em pânico sobre o que fazer. Enquanto eu passava pelas mensagens, me sentia cada vez pior e encontrei uma que me deixou extremamente irritado. Era de Sarah para Robert, datada apenas alguns dias antes de ela aparecer na minha porta, dizendo estar grávida do meu filho. Eu já decidi. Eu vou contar para o meu nome, que o filho é dele. Ele ganha bem e sempre quis ter filhos. Ele vai cuidar de nós. Eu não conseguia acreditar no que está valendo. Não só ela tinha me traído, mas também tinha tentado deliberadamente me prender para criar o filho de outro homem. Robert sentiu culpa depois da perda do filho, e achou que eu tinha o direito de saber a verdade. Agradecia a Robert por me contar, embora uma parte de mim desejasse voltar a não saber. Terminamos nossas cervejas em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Antes de sair, Robert se desculpou por sua parte em toda essa bagunça. Eu não consegui odiá-lo ou brigar com ele, já que apreciava o gesto dele em me contar tudo. Depois que Robert saiu, fiquei sentado no bar por muito tempo tentando processar o que acabei de descobrir. O barman deve ter sentido que algo estava errado, porque ele me deu a próxima cerveja de graça. Voltei para casa naquela noite me sentindo entorpecido. Não conseguia dormir, não conseguia comer. No dia seguinte, liguei dizendo que estava doente para o trabalho. Precisava de tempo para pensar. Passei o dia alternando entre raiva e incredulidade. Como Sarah poderia ter feito isso? Como ela poderia ter mentido tão facilmente? E como eu pude ser tão cego? Pensei em todos os momentos em que Sarah me acusou de traição. Todos os acessos de ciúmes e invasões de privacidade. Tudo tinha sido ela projetando. Era ela quem estava traindo o tempo todo. Depois de um dia remoendo, sabia que tinha que confrontar Sarah. Mandei mensagem para ela, pedindo para nos encontrarmos. Ela concordou, provavelmente pensando que era apenas mais uma verificação. Nos encontramos no mesmo café onde ela me mostrou as fotos da ultrassonografia. Assim que ela viu meu rosto, sabia que algo estava errado. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, contei tudo. Falei sobre meu encontro com Robert, sobre as mensagens de texto, sobre tudo o que eu agora sabia. Por um momento, parecia que ela ia negar, mas então ela começou a chorar, dizendo que sentia muito, que nunca quis que as coisas chegassem tão longe. Perguntei como ela pôde fazer isso comigo, como pôde mentir sobre algo tão grande, e tentar me prender para criar um filho que não era meu. Ela disse que estava com medo e desesperada, que achou que se conseguisse me fazer aceitar o bebê como meu, tudo daria certo. Eu disse a ela que o que ela tinha feito era imperdoável, que não apenas tinha traído minha confiança da pior maneira possível, mas também estava disposta a envolver um inocente em sua teia de mentiras. Ela me implorou por perdão. Disse que faria qualquer coisa para consertar, mas eu sabia que não havia como consertar isso. Eu disse a ela que nunca mais queria vê-la ou ouvir falar dela. Disse que esperava que ela continuasse com a terapia porque claramente precisava de ajuda. Então me levantei e saí, ignorando seus pedidos para que eu ficasse e conversasse. Os próximos dias foram um borrão. Contei aos meus pais e ao Mike o que havia acontecido. Eles estavam furiosos por mim. Minha mãe queria ligar para Sarah e dar uma bronca nela, mas pedi para ela não fazer isso. Só queria acabar com toda a situação. Também decidi contar a alguns de nossos amigos em comum. Eu sabia que Sarah poderia tentar distorcer a história, e eu queria me adiantar. Não entrei em todos os detalhes, apenas disse que Sarah tinha me traído e mentido sobre a gravidez. A maioria deles não sabia do drama que estava acontecendo e ficou chocada e solidária comigo. Uma amiga, porém, admitiu que suspeitava que Sarah estivesse me traindo. Ela disse que viu Sarah com outro cara algumas vezes, mas não sabia se era algo sério. Ela pediu desculpas por não ter me contado antes. Fiquei magoado por ela não ter dito nada, mas entendi porque ela não queria se envolver. No trabalho, finalmente, contei toda a história para Emily. Ela foi incrivelmente compreensiva e solidária. Ela até admitiu que sempre achou Sarah um pouco estranha, mas não quis dizer nada negativo sobre minha namorada. Na verdade, nos aproximamos mais através de tudo isso, e estou começando a vê-la sob uma nova luz. Quem sabe? Talvez algo possa se desenvolver lá no futuro. Quanto a Sarah, não ouço falar dela desde nosso confronto no café. Bloqueiei o número dela em todas as redes sociais. Um amigo em comum me disse que ela se mudou de volta para a casa dos pais e está continuando com a terapia. Parte de mim espera que ela receba a ajuda de que precisa, mas na maior parte, só quero que ela saia da minha vida para sempre. Olhando para trás em nosso relacionamento, agora posso ver como era tóxico. O ciúme e a insegurança de Sarah não eram apenas peculiaridades irritantes. Eram sinais de problemas mais profundos. Agora percebo que deveria ter terminado as coisas muito antes do que fiz. Tenho pensado muito sobre por que fiquei tanto tempo com Sarah, por que aguentei seu comportamento. Acho que parte disso foi o medo de ficar sozinho. Parte disso foi pensar que eu poderia consertá-la, fazer com que ela confiasse em mim se eu tentasse o suficiente. E parte disso, tenho vergonha de admitir, foi que eu gostava de me sentir necessário, mesmo que fosse de uma maneira não saudável. Uma das coisas mais difíceis de aceitar foi a perda do futuro que eu pensei que poderia ter. Mesmo que eu estivesse incerto sobre a gravidez, uma parte de mim tinha começado a imaginar como seria ser pai. Ter isso arrancado, e então descobrir que tudo era uma mentira. Tem sido difícil. Mas também estou aliviado. Aliviado por descobrir a verdade antes que fosse tarde demais, e aliviado por não estar ligado a Sarah pelo resto da minha vida. Tenho me concentrado em mim mesmo nas últimas semanas. Voltei a correr, algo que costumava amar, mas havia desistido durante meu relacionamento com Sarah. Estou lendo mais, passando tempo com amigos, e até pensando em fazer uma viagem sozinho. O trabalho tem sido uma ótima distração. Me joguei no novo projeto e meu chefe notou. Ele deu a entender que uma promoção pode estar no meu futuro se eu continuar assim. É bom ter algo positivo para focar. Quanto ao namoro, ainda não estou pronto para me envolver em algo sério. Preciso de tempo para me curar e aprender a confiar novamente. Mas eu não estou fechando as portas para a possibilidade de conhecer alguém novo quando chegar a hora certa. Aprendi muito com toda essa experiência. Aprendi que é importante confiar nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente é. Para aqueles que acompanharam minha história desde o início, obrigado pelo apoio e pelos conselhos. Vocês me ajudaram a ver as coisas com mais clareza quando eu estava muito próximo da situação para fazê-lo por conta própria. Se há algo que eu gostaria que as pessoas levassem da minha história, é isso. Confiança é preciosa, e uma vez quebrada, é incrivelmente difícil reconstruí-la. Não permaneça em um relacionamento onde você constantemente duvida do seu parceiro ou de si mesmo. E se alguém mostrar quem realmente é, acredite neles desde o primeiro momento. Obrigado novamente por todo o apoio ao longo desta jornada maluca. Brindo a novos começos e dias melhores à frente. A atualização 3 Já se passaram cerca de 10 meses desde minha última atualização, e sinceramente não pensei que estaria escrevendo outra. Eu achei que o capítulo da Sarah na minha vida estava encerrado para sempre, mas a vida tem um jeito de nos surpreender quando menos esperamos. Depois de tudo o que aconteceu com a Sarah, me concentrei em seguir em frente. Me dediquei ao trabalho, continuei com a terapia e comecei a reconstruir minha vida social. As coisas estavam indo bem, considerando tudo. A promoção que meu chefe havia sugerido finalmente se concretizou. Agora estou liderando minha própria equipe em um projeto importante, desafiador, mas gratificante. Emily e eu temos trabalhado de perto e devo admitir que houve um certo flerte entre nós. Ainda não agimos sobre isso, principalmente porque tenho sido cauteloso em me envolver com uma colega de trabalho depois de tudo o que aconteceu com a Sarah, mas a atração está lá. Então, cerca de um mês atrás, tudo mudou novamente. Eu estava no supermercado uma noite, comprando algumas coisas para o jantar, quando literalmente esbarrei no Robert. Sim, aquele Robert, ex-namorado da Sarah, aquele que me contou a verdade sobre o bebê. Ficamos ambos ali por um momento, surpresos com a coincidência. Então, Robert perguntou se eu gostaria de tomar um café e conversar. Eu hesitei no início. Será que eu realmente queria revisitar tudo aquilo? Mas a curiosidade falou mais alto e concordei em tomar um café com ele. Robert me atualizou sobre o que havia acontecido com a Sarah. Aparentemente, ela teve um colapso completo após nosso confronto. Ela largou o emprego, voltou a morar com os pais, e estava fazendo terapia intensiva. Robert manteve contato com os pais dela, sentindo-se um pouco responsável pelo estado dela. O que ele me disse em seguida foi que Sarah recentemente descobriu que estava grávida novamente, e dessa vez era definitivamente do Robert. Eles não estavam juntos, mas ele planejava a coparentalidade com ela. Fiquei lá, furioso. Por que a Sarah deveria ter um bebê quando mentiu sobre o último? Mas outra parte de mim sentiu alívio. Alívio por não estar na posição do Robert, ligado a Sarah pelo resto da vida. Robert parecia genuinamente animado para se tornar pai, embora admitisse estar nervoso com a coparentalidade com Sarah, dada a história deles. Ele disse que Sarah havia feito muito progresso na terapia lidando com suas questões de confiança e comportamento manipulador, mas ele ainda estava cauteloso. Antes de nos despedirmos, Robert hesitou, então disse, tem mais uma coisa que você deveria saber. Sarah tem perguntado sobre você. Ela quer pedir desculpas pessoalmente por tudo o que fez. Eu disse a Robert que pensaria sobre isso, mas não fiz promessas. Nos próximos dias, não consegui parar de pensar no que Robert me contou. Discuti com o meu terapeuta, tentando entender meus sentimentos. Por um lado, eu não tinha a obrigação de ver Sarah ouvir suas explicações. O que ela fez foi imperdoável. E eu tinha todo o direito de mantê-la fora da minha vida. Por outro lado, uma pequena parte de mim se perguntava se ouvir suas desculpas poderia trazer algum tipo de encerramento. Depois de muita reflexão, decidi encontrar Sarah. Eu achei que seria melhor enfrentar isso de frente do que sempre ficar imaginando o que poderia acontecer. Pedi a Robert que organizasse o encontro, deixando claro que era algo único. Nos encontramos em um parque em uma tarde de sábado. Escolhi um lugar público tanto pela neutralidade quanto para evitar qualquer drama potencial. Quando vi Sarah se aproximando, fiquei impressionado com o quanto ela parecia diferente. Parecia menor, de alguma forma menos confiante. Sarah sentou-se no banco ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Por um momento, nenhum de nós falou. Então ela respirou fundo e começou. Eu sei que nada do que eu disser pode desfazer o que fiz, mas quero que você saiba o quanto sinto muito por tudo. Pela traição, pelas mentiras, por tentar te prender com um bebê que não era seu. Foi inaceitável. E vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Ela continuou explicando que foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, o que ajudou a explicar, mas não desculpar, seu comportamento passado. Ela falou sobre a terapia intensiva que estava fazendo, aprendendo a controlar suas emoções e inseguranças de maneiras mais saudáveis. Não estou te contando isso para pedir perdão, eu sei que não mereço isso. Só queria que você soubesse que eu entendo o quanto te machuquei. Estou fazendo tudo o que posso para garantir que nunca mais trate alguém dessa maneira. Quando ela terminou de falar, eu levei um momento para reunir meus pensamentos. Então eu disse a ela que, embora apreciasse suas desculpas, não conseguia perdoá-la. Pelo menos não ainda. As feridas ainda estavam muito frescas. A traição era muito profunda. Mas eu disse a ela que esperava que ela continuasse com a terapia e trabalhasse para se tornar uma pessoa melhor. Especialmente agora que ela ia ser mãe. Sarah a sentiu. Agradeceu por eu ter escutado e por estar disposto a encontrá-la. Enquanto se levantava para sair, ela pausou e então disse. Estou realmente feliz por você. Sabe, Robert me contou sobre sua promoção e sobre Emily. Espero que dê certo para você. Você merece ser feliz com isso. Depois, ela se afastou. Fiquei sentado naquele banco por um longo tempo depois que ela partiu, processando tudo o que aconteceu. Não foi a confrontação dramática que eu poderia ter imaginado. Em vez disso, pareceu o fechar silencioso de uma porta, o fim definitivo de um capítulo da minha vida. Nas semanas desde aquele encontro, tenho pensado muito sobre Sarah, sobre nosso relacionamento, sobre tudo o que aconteceu. Percebi que, enquanto não posso perdoar suas ações, posso deixar de lado a raiva que tenho guardado. Não se trata de desculpar o que ela fez, mas de me libertar das emoções negativas que tem me sobrecarregado. Quanto à minha vida pessoal, as coisas têm melhorado. Lembra quando mencionei que havia uma certa flertada com Emily? Bem, cerca de uma semana depois do meu encontro com Sarah, Emily e eu finalmente abordamos o elefante na sala. Decidimos namorar com o acordo de manter as coisas profissionais no trabalho, e sermos transparentes com nosso chefe sobre a situação para evitar quaisquer conflitos de interesse potenciais. Ainda é cedo, mas estar com Emily parece diferente de qualquer relacionamento que eu tenha tido antes. Há um nível de confiança e comunicação aberta que eu nunca tive com Sarah. Estamos indo devagar. Ambos estamos cientes das complicações potenciais de namorar um colega de trabalho, mas até agora, tem sido muito bom. Meus amigos e familiares têm apoiado esse novo desenvolvimento. Mike até brincou que sabia que Emily e eu acabaríamos juntos desde o momento em que soube do incidente com as namorada louca no escritório. Meus pais estão apenas felizes em me ver feliz novamente. O trabalho continua indo bem. O projeto que estou liderando está no caminho certo e minha equipe realmente se uniu. É gratificante ver algo em que trabalhei tão duro começar a dar frutos. Quanto a Sarah e Robert, decidi manter distância. Robert me envia atualizações ocasionais, o que apreciou, mas deixei claro que não quero me envolver em suas vidas. Desejo-lhes bem, especialmente pelo bem de seu filho, mas esse é um capítulo da minha vida que está firmemente fechado. Para aqueles que acompanharam minha história desde o início, obrigado pelo seu apoio e conselhos. Suas palavras me ajudaram mais do que você imagina, especialmente durante aqueles dias sombrios logo após descobrir a verdade sobre a mentira de Sarah. Não sei o que o futuro reserva. Mas pela primeira vez em muito tempo, estou animado com o futuro. Este será meu último relato sobre esta situação. É hora de fechar este capítulo de vez e focar no futuro. Brindo aqui para novos começos, sabedoria conquistada com esforço, e as infinitas possibilidades que estão à nossa frente. Isto nos leva ao fim desta história. Primeiro de tudo, sério, Robert. Ele engravidou a Sarah novamente, mesmo sabendo que ela tinha sérios problemas. Segundo, em relação ao autor. As pessoas me olhavam como se eu fosse o cara com uma namorada louca. Acho que o autor era o único que não percebia que ele realmente era o cara com uma namorada louca. Felizmente, ele terminou com ela antes de algo mais sério acontecer. Enfim, acho que tivemos um ótimo final. O autor está vivendo uma ótima vida com uma nova mulher. Sarah pediu desculpas e está trabalhando em seus problemas. E Robert irá cuidar de seu filho com Sarah. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistirem até aqui.